RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a AIDS, ou SIDA. Essa sigla significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa é uma doença transmitida pelo vírus HIV, que é esse que vocês estão vendo na figura. Ela foi descoberta em 1981, e a primeira vítima foi uma médica chamada Margaret Rask. Essa doença foi muito estudada, inicialmente, nos Estados Unidos. E o grupo que mais apresentava a doença eram os homossexuais. Por isso, essa doença ficou muito associada a esse grupo. Muitos acreditavam que os homossexuais eram os únicos que conseguiam transmitir a doença e também contraí-la. Hoje em dia, nós sabemos que não é verdade. Qualquer pessoa pode contrair a doença e também transmiti-la. E como ocorre essa transmissão? A transmissão pode ocorrer por três vias diferentes. Ela pode ocorrer pela via sexual, ou seja, através de relações sexuais com pessoas contaminadas. Ela pode ocorrer pela via sanguínea, que seria através do contato com o sangue de pessoas contaminadas, ou então pela via vertical, que é quando a mãe passa a doença para o feto ou para o bebê. E aí, pode ser no momento do parto, pode ser pela amamentação ou também pela placenta. E a prevenção dessa doença, como seria? A prevenção seria com o uso de preservativos nas relações sexuais, o uso de preservativos. No caso de usuários de drogas, não compartilhar as seringas. E, no caso de pessoas que trabalham com análises clínicas e têm contato com os fluidos de pessoas que podem estar contaminadas, sempre respeitar as normas de biossegurança. Agora, vamos falar sobre os sintomas dessa doença. Nessa figura, nós conseguimos ver os principais sintomas. Então, no sistema nervoso central, tem a encefalite e a meningite, que são infecções no cérebro e na meninge. No sistema ocular, tem a retinite, que é a infecção na retina. Nos pulmões, pode ter a pneumocistose, a tuberculose ou tumores. Na pele, também podem aparecer alguns tumores. E, no sistema gastrointestinal, pode acontecer esofagite, diarreia e também tumores. Além disso, a AIDS é uma doença que afeta o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico fica muito fragilizado. Dessa forma, podem acontecer algumas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas, que são doenças que não seriam doenças sérias se a pessoa estivesse com o sistema imunológico saudável. Porém, se a pessoa estiver com o sistema imunológico fragilizado por conta da AIDS, essas doenças podem matar. Dessa forma, uma pessoa pode morrer de gripe se ela estiver com AIDS, porque o sistema imunológico dela vai estar frágil. Agora, vamos olhar um pouquinho como são as estatísticas de AIDS ao redor do mundo. Esse mapa apresenta dados de 2012. Os países que apresentam cor mais escura são os países que apresentaram mais casos de AIDS nesse ano. E os de cor mais clara são os que apresentaram menos casos. Podemos ver que, por exemplo, na África foi onde teve a maior concentração de casos de AIDS. Já, por exemplo, na Austrália e nos Estados Unidos, não teve tantos casos. E no Brasil? Esse gráfico mostra, ao longo dos anos, o número de pessoas infectadas em verde. Em roxo, ele mostra o número de mortes pela doença. Podemos ver que o número de pessoas infectadas aumentou a cada ano. Porém, o número de mortes cresceu até 1996. E depois, ele diminuiu e houve uma estabilização. Isso porque, depois de um tempo, surgiu o tratamento. Surgiu o tratamento para a doença. Porém, apesar de existir um tratamento, não existe cura. Então, a pessoa que tem AIDS, ela vai ter AIDS pela vida toda. Dessa forma, o melhor é a prevenção. Antes de pensar em buscar um tratamento, é melhor pensar em como não contrair a doença. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!